Bom, a gente pensou que como a mesa era uma mesa que só cabem 4, 5 pessoas, a gente vai chamar as entidades que nós pactuamos para fazer uso da palavra pelas entidades do movimento brasileiro aqui no púlpito e nós não definimos uma ordem aqui, enquanto a primeira pessoa fala a gente vai listando, vamos tentar intercalar entre um homem e uma mulher para fazer uso da palavra aqui. Então eu queria inicialmente convidar o representante do movimento sindical internacional, que a gente convidou de falar nessa mesa, apesar de ele ser internacional, a ISP é uma entidade internacional cuja grande representação dela está aqui no Brasil. Então eu queria convidar o companheiro Oscar, que vai se apresentar, Oscar Rodrigues, que vai se apresentar aqui e vai poder falar em nome do movimento sindical internacional, por favor. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiros. Para nós, na Internacional de Serviços Públicos, é um grande um privilégio de estar compartilhando com todas e todos vocês este acto de lançamento de fama. Quisera também aproveitar, se me permitem, robar um segundo de seu tempo para informar que esta mañana arrancou uma huelga nacional no Perú precisamente e justamente por o tema que nos a convocada esta actividade, que é a defesa do serviço público de água e saneamento. Então, quisiera pedir um aplauso e que este seja extensivo e que este seja levado como portador e companheiro Luís Izarra, que está presente aqui com todos nós, quem é o presidente da Federación Nacional de Trabajadores do Agua Potável de Perú. Como bem se dito aqui, América Latina se siente por uma amenaza e esta amenaza tem seu origem fundamentalmente em uma mala interpretação que desde a convocatória dos foros internacionais a través de as instituições financieras internacionales como o Banco Mundial como também algumas agências de Naciones Unidas estão fazendo sobre a obrigação que lhe confere a os governos do mundo para poder cumprir com os novos objetivos de desenvolvimento sostenível e, por suposto, também suas metas. Por que dizemos que é uma mala interpretação sobre esse cumprimento? porque para poder cumprir com essas metas se está favorecendo a participação e únicamente o espaço para poder discutir e analisar propostas tendentes sobre a privatização e a mercantilização do água e o saneamento. Então, se privilegia uma discussão que é pública ao sector privado para poder cumprir com essas metas e esses objetivos de desenvolvimento sostenível. E me refiro particularmente de dois objetivos que são essenciales e estratégicos e que têm que ver muito com a redução da pobreza extrema no mundo e são o objetivo número seis que é que faz referência ao suministro e a calidad do água pública e o objetivo de desenvolvimento número oito que faz referência ao trabalho decente no mundo. Me alegro muito ouvir a um querido amigo e companheiro Leo Jerem que é relator de Naciones Unidas para o tema do água quem sabemos desde a Internacional de Servicios Públicos que é feito uma labor bastante forte para poder ser escutado em representação das vozes onde não temos presença as e os trabalhadores as e os indígenas as e os campesinos e as e os cidadãos comunitários em esse sentido companheiras e companheiros a Internacional de Serviços Públicos se opone a qualquer iniciativa de flexibilização de este debate para privilegiar esencialmente ao sector privado e especificamente a as corporações multinacionais reconhecer que o água é um direito humano fundamental tal e como foi declarado no ano 2010 por Naciones Unidas não é aceitar que é uma simples declaração de principios nem de fundamentos filosóficos que atañem a as grandes necessidades do planeta por uma melhor qualidade do água senão que é uma responsabilidade global que lhe confere precisamente as organizações globales a quem dirige os destinos deste planeta e a quem tem a responsabilidade de fazer uma melhor gestão pública do água e do saneamento em essa perspectiva companheiras e companheiros desde a Internacional de Serviços Públicos temos acompanhado todos os foros que han albergado as organizações e movimentos sociais desde antes de México e até nossos tempos para poder levar uma voz de protesta a as corporações multinacionais para poder levar a voz de as e os trabalhadores por defensa do serviço público e a calidad do água e saneamento não quisiera deixar pasar esta oportunidade para reafirmar nosso compromisso com fama reafirmar nosso compromisso de poder convocarnos acá uma boa delegação de líderes e lideresas sindicalistas de muitos países preferentemente de América Latina para março de 2008 para fazer sentir precisamente nossa voz neste foro alternativo estamos convencidos que o foro mundial do água não é mais que um espaço físico onde se fazem bons negócios sabemos que este é o espaço de avaricia e da voracidade das corporações multinacionais favorecidas por as políticas do banco mundial e por algumas agências de Naciones Unidas precisamente para hacer bons negócios em essa mesma materia companheiras e companheiros nos oponemos também aos acuerdos de livre comercio especialmente o TISA por seus siglos em inglês que significa o acordo de comercio e de serviços que favorece todas estas plataformas para abrir o espacio público de gestión e suministro do agua e saneamento ao sector privado con fondos provenientes de as entidades financieras internacionales e con diseños e estrategias também bem hilvanadas desde os escritórios técnicos ao servicio de estas entidades e que están levando a os gobiernos propostas também em representação de as agências de Naciones Unidas nos oponemos a todo isto companheiras e companheiros e nos unimos fortemente e esperamos con todo o nosso deseo que esta convocatoria para marzo del 2018 seja exitosa e que nos convirtamos en a única voz de protesta e de rechazo para que el agua no se convierta en un objeto de mercancía el agua va más allá que de ser un derecho humano como lo estuvimos discutiendo en a diversidade durante este fin de semana en un retiro que tuvimos as organizaciones presentes acá e onde pudimos aprender sobre quizás perspectivas diferentes e percepciones diferentes de como vemos el agua e como debemos de luchar de alguma maneira quizás desde ambos distintos pero siempre convergindo un mismo objetivo en comum compañeras y compañeros el agua es la fuente de la vida el agua es el génesis y no puede ser el final que quede en manos de las corporaciones multinacionales defendamos el servicio público del agua quien importe quien lo abastece o lo suministre sean entidades públicas sean entidades municipales o sean entidades u organizaciones comunitarias compañeras y compañeros muchísimos éxitos porque vamos desde ya a estar muy felices encaminados a hacer cumplir nuestra misión para el mes de marzo del 2018 y no puedo cerrar esta intervención sin solidarizarnos con ustedes también en las palabras que hizo la compañera mira fuera temer que vuelta la democracia a Brasil y la internacional de servicios públicos muy recelosa de lo que acontezca de aquí en adelante con este gobierno muchísimas gracias compañeras y compañeros gracias 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 no podía decir esto fuera tema está virando un apellido internacional Eu gostaria de convidar agora uma mulher, Julieta Paredes, da Assembleia Feminista, da Bolívia. Bom dia, irmãs, irmãs. Muito obrigada por o espaço. Eu sou do feminismo comunitário e quero saudar a todas as nossas irmãs, aqui presentes. Então, nos parece muito valiosa, irmãs, irmãs, que já tenham recolhido em seus discursos agora, questionando também aquilo que de todo coração lhes havíamos planteado. O feminismo comunitário na reflexão política, no sentimento do que é este momento dos povos, das mulheres, dos homens, que estamos luchando contra um sistema de opresões. É um momento no qual para nós, em princípio, é o momento de regar, de nutrir, de alimentar as esperanças. Consideramos que fama é esse espaço que vai haver em março, para que podamos juntar estas luchas, estas esperanças que estão desperdigadas por todos os povos. É um momento no qual é imprescindível questionar os pressupostos políticos, argumentativos, filosóficos, econômicos, com os quais os movimentos sociais venimos a lutar. Um dos esses são os conceitos com os quais, com os nomes com os quais estamos falando de uma irmã, de uma mãe, de uma filha, de uma abelita, que é a água. Nós, feministas comunitárias, que traemos a reflexão e o sentimento, também a palavra de nossas abelas e abelos, de os povos originários, de quem temos aprendido, entendemos que a humanidade e os povos temos processos para compreender qual é a nossa relação, qual é a recuperação que temos que fazer da memória como humanidade. E nós, irmãs e irmãs, que a nossa irmã água se nos ofereceu gratuitamente. Recordar isso, porque hoje a discussão está dando voltas ao redor, principalmente da administração, se é pública, se é privada, se é comodidade, se é comunitária, e segue sendo o pensamento androcéntrico o que vai administrar. E aí, como feministas comunitárias, irmãs e irmãs, não podemos mais que recordar qual é a relação que temos nossos irmãs ou homens com os corpos das mulheres. E aí, como um recurso natural, como uma função social que temos que cumprir nossos corpos ao parir, uma função social com o trabalho doméstico? E aí, como se nos irmãs revolucionários, proletários, sindicalistas, que têm essa mesma relação com nossos corpos de mulheres, que temos que parir filhas, filhos, e, por tanto, não compartilhar a luta contra a penalização do aborto? Acaso não é essa mesma relação colonialista, irmãs e irmãs, que têm com os territórios de nossos ancestrais e ancestros, de colonização dos corpos das mulheres, da função social, do recurso natural que são nossos corpos? Então, nós, como feministas comunitárias, irmãs e irmãs, nos invitamos de todo coração e com todo respeito, essas palavras que há, função social do água, função social das mulheres, recurso natural, recurso natural de nossos corpos, função social do trabalho doméstico, e aí nos estamos equivocando. Queremos dizerles, como feministas comunitárias, irmãs e irmãs, que é imprescindível para profundizar as luchas, para profundizar os sonhos. Vocês mesmos já disseram, não havia sido suficiente ter governos populares, populistas, ou de avançada, ou progresistas. Não havia sido suficiente. É imprescindível questionar o que está em nosso coração, o que está em nossa mente, o que está em nossos corpos, e qual é a relação que temos como humanidade, entre os homens, mulheres, pessoas intersexuales, e qual é a relação que temos como humanidade, com nossa irmã, com nossa mãe, com nossa filha, com nossa abelita, que é a natureza e, em meio, o água. Muito obrigada, irmãs e irmãs. Obrigado, companheira. Queria chamar agora, para fazer uso da palavra, um companheiro, que vai falar aqui em nome dos movimentos populares, que é o companheiro Eduardo Cardoso, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares. Chegou uma informação também agora, que o evento, que o nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo site, pelo Facebook da CUT Nacional. Companheiro Eduardo, por favor. Dez minutos, quando faltar cinco minutos, o Hamilton vai avisar. Obrigado. Então, bom dia. Acho que ainda cabe um bom dia. Foi me dado uma responsabilidade muito grande de falar em nome dos movimentos populares, que são sujeitos da luta. Nós, os movimentos populares, somos lutadores do povo, do campo, da cidade, das florestas. Defendemos o direito da pessoa humana, mas como nos ensinou bem os povos originários, os povos andinos, como a companheira que me antecedeu, defender também os direitos da natureza, porque nós dependemos dela para sobreviver em sociedade. Então, a nossa luta é uma luta por uma outra sociedade. Uma sociedade em que haja um novo homem, uma nova mulher, e que, acima de tudo, modifique a sua maneira de pensar a relação com a natureza. As nossas lutas são todos os dias, nas comunidades, nas ruas, nas praças, uma luta por justiça social, por justiça ambiental, por justiça em que todos e todas sejam excluídos, sejam respeitados, e a Mãe Terra seja respeitada e cuidada. Nas nossas lutas do dia a dia, da cidade, do campo, ainda somos, sim, regidos e governados por um ser institucional, que é o Estado, que é as empresas públicas, que é a política, que é a democracia, em que precisamos fazer as nossas lutas para que os nossos direitos conquistados sejam preservados. Queremos dizer, em alto e bom som, que a nossa principal luta hoje é pela manutenção e ampliação dos direitos conquistados ao longo de anos de lutas, em que conquistaram sangue e suor e muita luta de milhares de lutadores do povo. Dizer que somos contra qualquer tipo de privatização, porque a privatização gera precariedade e essa precariedade atinge principalmente o povo empobrecido, o povo que está nas periferias, o povo que é o pequeno produtor que alimenta toda a sociedade. Quero dizer, principalmente que, do ponto de vista das privatizações, a privatização da Eletrobras, além de impactar na qualidade do serviço, das tarifas, irá tirar a autonomia dos povos sobre os rios e sobre as águas. Então, queremos dizer que somos, enquanto movimentos populares, totalmente contra qualquer tipo de privatização, mas especialmente referente a esse tema, a privatização da água. Quero dizer que na nossa luta na cidade, muitas vezes nos é negado o acesso ao saneamento e à água potável. E muitas vezes também nos é negado o direito à moradia e muitas famílias acabam ocupando áreas e danificando e empobrecendo a qualidade dos nossos mananciais. Então, o povo empobrecido das cidades precisa das políticas públicas, precisa de uma forte atuação do Estado, porque ele tem esse direito, esse direito foi conquistado e ele tem que ser oferecido a todos e todas sem distinção. Encerro a minha fala, sem precisar, doma e eu estou me apresentar o cartazinho dizendo que a água é um direito de todos os povos e da mãe natureza. Que estaremos em luta permanente contra qualquer retirada de direito de qualquer qualidade que seja. Encerro dizendo uma luta que é um grito de ordem que tem muito a ver com a nossa luta do dia a dia e tem a ver com o tema Águas são para a vida que é a seguinte quem não luta está morto então eu chamo quem não luta e você diz está morto ok? Quem não luta está morto! Quem não luta está morto! É isso aí, vamos para a luta companheira. Chega notícia boa aqui o sindicato Sindicato dos Trabalhadores da Bahia também estão transmitindo ao vivo a nossa atividade Edmilson está aqui o secretário de comunicação do sindicato e dizer que já são 18 mil visualizações dessa transmissão ao vivo queria anunciar a presença de mais algumas entidades e passar para a próxima pessoa está aqui entre nós também pessoal da os pesquisadores da UFABC da Federação Nacional do pessoal da Caixa Econômica Federal a Sociedade Internacional de PIB de Biologia Ambiental pesquisadores da Universidade de São Paulo Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esvoto de Sergipe a FASE Rio de Janeiro a Via Campesina o Sindicato de Água do Espírito Santo o Sindaema o Serviço Interfranciscano de Justiça e Paz o PIB o Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários de Goiás o Sindicato de Água de Minas Gerais o MST que eu já tinha falado bom, depois eu eu continuo queria chamar agora aqui para fazer uso da palavra a companheira que tem ajudado no processo da de unidade de construir a unidade do do FAMA que a companheira Maiana Mab que vai falar em nome do movimento ambientalista e ela vai falar pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental por favor Maiana a quem a gente agradece a participação Bom dia a todos e todas eu sou Maiana sou da FASE sou da Rede Justiça Ambiental e do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração e vou falar um pouquinho desse movimento que Edson já apresentou de como que esse chamamento a um Fórum Alternativo Mundial das Águas tem tocado no coração de muita gente que tem lutado no campo no cerrado na floresta nas periferias das grandes cidades para que as águas sigam vidas e sigam protegidas então a gente tem então aí nesse sentido eu vou tentar falar de uma experiência de diálogos e convergências entre redes que atuam no tema das águas historicamente e que tem a partir daí a gente tem sentido a potência que esse Fórum Alternativo vai ser no encontro dessas lutas no encontro dessas perspectivas na medida em que a gente possa usar esse processo para nos fortalecer para criar articulações inéditas articulações novas entre todas essas lutas que estão resistindo aos processos de privatização de contaminação e de assassinato das nossas águas então eu vou tentar na minha fala trazer coisas que a gente tem aprendido desde a fala do movimento dos atingidos por barragens desde a fala da Associação Brasileira de Saúde Coletiva da Articulação Nacional de Agroecologia da Articulação São Francisco Vivo do movimento Tapajós Vivo da Articulação do Semiárido das Pastorais Sociais da Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social da Articulação Antipetroleira da Articulação Antinuclear da Rede Nacional de Advogados Populares do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar da ANA da Articulação Nacional de Agroecologia do Grupo Carta de Belém da Carta de vários atores que se reconhecem nesse chamado para que estejamos juntos construindo um espaço e não só um evento mas um processo de lutas que nem começa e nem termina em março de 2018 porque são lutas históricas e são lutas que a gente quer ver fortalecidas para o Fama e para depois do Fama e aí junto com a Coordenação Nacional do Fama essas entidades puderam ter um espaço de diálogo e tem participado do processo de construção do Fama e a gente tem aprendido que a gente tem muita coisa a dizer para a sociedade e a dizer para aqueles que vão estar dentro do Fórum Mundial das corporações que a gente tem muita coisa a dizer tanto porque a gente tem muita coisa importante para denunciar como também a gente tem muito anúncio bom tem muitas tem muitas e muitas infelizmente eu vou falar algumas coisas que a gente tem aprendido que são depressivas são elementos da nossa conjuntura que são desmobilizadores mas também nessas resistências a gente tem visto que existem alternativas que estão sendo construídas existem outras existências que informam novas práticas de se relacionar novas formas de se relacionar com as águas e isso também a gente precisa dizer no Fama o nosso Fama o nosso Fórum Alternativo vai ter denúncia vai ter denúncia que vai sair no jornal vai ter denúncia que vai ser gritada nas ruas mas vai ter também esperança porque essas lutas vão continuar e essas lutas precisam ser fortalecidas no campo das denúncias a gente tem visto que as águas têm sido capturadas o Mab por exemplo ele nos ajudou a falando que desde 200 metros nos últimos 50 anos dos maiores 227 rios que a gente tem no mundo mais de 60% deles já foram domados e barrados e que nesses últimos 50 anos pelo menos de 40 a 80 milhões de pessoas têm sido atingidas por esse processo de captura e de barramento dessas águas a maioria delas camponeses e populações originárias quem está enfrentando a mineração está falando que por exemplo aqui no país o setor mineral é responsável pela segunda maior quantidade de outorgas de água e isso cria situações de disputa hídrica absurdas em Minas Gerais por exemplo três minerodutos sem nem falar de toda a água que precisa para o setor produtivo da mineração mas só a água que eles usam para canalizar minério para o porto e exportar são responsáveis pelo consumo de 8 milhões de metros cúbicos por mês metade do consumo da população inteira de BH quem luta contra o agronegócio está dizendo que 72% da nossa água está indo para o setor agropecuário metade dessa água está sendo desperdiçada e inclusive contaminada pelo uso de agrotóxicos e pelas pulverizações aéreas e pulverizações do setor quem luta contra quem luta contra o polo petroquímico e os impactos dele na saúde na vida das pessoas denuncia que no Rio de Janeiro no polo da refinaria Duque de Caxias por exemplo você tem ali uma refinaria que consome por dia 41 metros cúbicos de água enquanto na vizinhança você tem moradores daquela da vizinhança que passam um racionamento de água que eles têm acesso a água 3 ou 4 dias por mês dessas denúncias que aí teriam várias que vieram à tona quando a gente se juntou e se escutou tem também a denúncia de que a captura das águas é das águas superficiais mas também está sendo das nossas águas subterrâneas que os nossos aquíferos estão secando pelo investimento dessas grandes empresas em poços profundos em licenciamentos precários e também isso foi outra questão que a gente aprendeu junto essa captura não é só das águas é uma captura do nosso sistema político é uma captura corporativa do Estado porque se tem grandes corporações também você tem comitês de bacias que estão sendo capturadas você tem uma agência nacional de águas que estão sendo capturadas você tem legislações que estão sendo capturadas a gente aprendeu que as águas estão sendo contaminadas e mais do que isso quando nós chegamos nesse espaço hoje a gente teve a oportunidade de passar pela linda exposição que o Mavi fez das arpilheiras e atrás das exposições das arpilheiras quem pôde ver viu as fotos do que foi um rio inteiro uma bacia hidrográfica inteira ser assassinada não sei se vocês viram a exposição fotográfica se não viram na chegada vejam por favor na saída a morte do Rio Doce ela indica pra gente algo que foi chocante na televisão no sistema de mídia internacional inclusive mas por trás disso tem uma lógica muito mais perversa não é só quando acontece uma quebra de uma barragem de um rompimento de uma barragem de rejeitos que o rio é assassinado a água é assassinada quando a canga quando o quadrilátero ferrífero que na verdade é o quadrilátero aquífero é explodido pra se extrair minério e aquela água vira rejeito o assassinato tá em todo o processo produtivo que faz com que a questão a nossa luta pela a nossa crise hídrica é uma crise de injustiça hídrica isso é o que a gente aprende que a gente tem a denunciar quando a gente junta esses vários movimentos e redes pra falar sobre as lutas pela água mas pra não ter uma fala que meu tempo tá encerrando só de lamentações até porque uma das coisas que a gente tem reivindicado que a UFAMA seja um espaço de esperança que a gente possa olhar pra essas resistências e também nos sentir mais fortalecidos porque nós não somos dominados nós temos também muita vitalidade nós temos potência eu queria falar que a gente tem muita coisa pra anunciar esse anúncio passa por exemplo por tudo que a gente tem a dizer por tudo que a gente tem a dizer sobre a água sobre o que é água pra gente porque se a gente já tá cego na nossa denúncia que a água não é mercadoria quando a gente se junta a gente pode dizer pra sociedade que a água é direito mas também que a água é alimento que a água é território que a água é saúde que a água é vida que a água é bem comum que a água é sagrado tem várias coisas várias narrativas que a gente pode construir em defesa das águas que comunicam com o coração de pessoas que não estão nessa sala que estão na sociedade precisando escutar isso a gente vê também que existem nas nossas resistências na resistência desses povos outros saberes outras formas de fazer de lidar com a questão com as águas que não passa pela lógica da privatização da mercantilização e da contaminação é a lógica do cuidado é a lógica da partilha é a lógica da solidariedade são tecnologias sociais de acesso à água de distribuição da água que não são os grandes projetos impactantes se a gente chama essas experiências pra serem ouvidas e pra serem vistas na sociedade a gente vai ter um marco emblemático de mostrar que quem na verdade sabe se relacionar e sabe pensar as águas desde uma outra forma que não é da privatização não são essas corporações que estão reunidas inclusive com o apoio da Agência Nacional de Águas e estou falando qual que é o lema desculpa Edson qual que é o lema do Fórum Mundial das Águas? compartilhando água não são eles que sabem compartilhar águas eles sabem capturar vendeu sujar e assassinar as águas e junto com elas todas as populações que estão tentando ser guardiões dessas águas por último a gente tem que refazer o nosso desafio é reformular o olhar que recai sobre as águas para desconstruir um pouco aquilo que a gente aprende nos livros que a água não está só no seu estado sólido gasoso e como que é o outro? e líquido pelo amor de Deus está sendo gravado imagina vai passar mas a água não está só nesses três estados sabe o que todo mundo aprende na escola a água está no estado vivo a água a água de que a gente trata ela está no estado vivo o ciclo hidrológico que a gente olha não é só aquele ciclo da água que seca, evapora e volta nesse ciclo tem pessoas tem gente lutando tem empresas tem estado esse é o olhar que tem que estar marcando o nosso fórum alternativo mundial das águas porque esse olhar não vai estar no fórum corporativo e por fim fora Temer mas fora todos os que nos roubam que nos contaminam e nos sujam azar Obrigado Maiana queria anunciar mais algumas entidades aqui o Sindur que é o Sindicato dos Urbanitários de Rondônia também está aqui as ações de mulheres pela equidade a AMI tem três um companheiro e duas companheiras que estão aqui companheira Lídia que fez a apresentação aqui indígena aqui de de São Paulo o coletivo Curupira que é um coletivo aqui de São Paulo que integra o cultivo de luta de luta pela água eu queria pedir de novo para as pessoas assinarem a lista porque eu estou vendo gente que está aqui que não assinou a lista e eu não sei alguma entidade que está aqui para me avisar queria chamar agora para fazer uso da palavra o companheiro que vai falar em nome das instituições religiosas que estão aderindo ao FAM e para nós é muito muito importante porque isso ajuda a ampliar o diálogo com uma parcela grande da sociedade e o companheiro Mandela por favor Mandela dez minutos o avião vai avisar quando faltar cinco obrigado bom dia a todos e a todas eu acho que não vai precisar nem falar os dez até porque muito que a Maia falou já nos contempla enquanto processo de articulação mas é é importante a gente que está no campo da sociedade brasileira um espaço importante que são das religiões e aí não só aquelas nas quais eu vou falar em nome aqui que são as que estão relacionadas dentro do ambiente do Conique que são as igrejas cristãs históricas pré-vitoriana batista a católica enfim além disso é falar um pouco de como a Cáritas enquanto uma uma confederação que também está enraizada em mais de 160 países do mundo a gente tem se organizado para influenciar participar e construir o processo da contraposição ao fórum das corporações acho que um primeiro sentido e para nós é importante é que o que é que nos leva a estar nesse espaço aqui o que é que nos traz há mais de 40 anos está construída enquanto igrejas cristãs enquanto organizações religiosas um conceito uma percepção de que água é direito para estar compondo com esse campo mais amplo mas na perspectiva teológica para nós água é vida e a vida é sagrada enquanto sagrada ela não pode ser assassinada como acabou de falar ela não pode ser mercantilizada ela não pode ser colocada acima de qualquer outro bem de direito então nesse sentido a gente tem construído aqui no Brasil mas também em outros países do mundo a partir de um componente de diálogo das igrejas especialmente as igrejas cristãs históricas com a sociedade que são as campanhas da fraternidade vários processos de diálogo em torno desse conceito central de que água é vida água é direito e portanto ela precisa ser assegurada para todas as pessoas aqui no Brasil especialmente a gente já construiu uma campanha da fraternidade sobre a água em 2004 nós já fizemos uma campanha da fraternidade sobre os povos indígenas em 2007 fizemos uma campanha da fraternidade sobre a Amazônia já fizemos uma campanha da fraternidade sobre a casa comum recentemente fizemos uma campanha da fraternidade sobre saneamento público e todas essas campanhas da fraternidade tiveram como guarda-chuva central do diálogo da igreja com a sociedade relacionando a água como esse bem comum esse direito e construção do elemento da vida o que é que nós temos nós temos dialogado em torno da participação do CONIC da CNBB e das pastorais sociais nessa construção do que vem a ser esse processo até março e pós-março vocês sabem que tem um chamado do Papa Francisco de fazer diálogo com a sociedade fazer diálogo com os movimentos sociais inclusive ele tem assumido a frente e o desafio de se colocar como espelho de construir esse diálogo ele chama isso de colocar a igreja em saída hoje aconteceram três diálogos um em Roma um na Bolívia e mais recentemente um outro agora em Roma em fevereiro desse ano o Vaticano construiu um seminário sobre direito à água foi criado um novo espaço da sociedade e da ação social dentro do Vaticano para esse diálogo para alimentar coordenar e construir esse diálogo e esse espaço por determinação e por solicitação do próprio Papa pediu que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também o Conselho Mundial das Igrejas Cristãs solicitou que o CONIC no Brasil fossem esses braços de diálogo e de construção desse campo e desse pensar social e teológico do posicionamento nosso nessa construção aqui do Fama então as pastorais sociais através do diálogo e convergência se aproximou da coordenação do Fama nós queremos colocar toda a nossa potencialidade de enraizamento de estar presente em praticamente todo o Brasil a cartas estando presente em 165 países do mundo nós recentemente fizemos um diálogo agora na América Latina de também fortalecer esse espaço então nós queremos sim que como a Mayra já falou que esse processo ele não se encerre em eventos a luta é grande o o fórum das corporações e o conselho eles querem dar uma cartada vários que já me falaram anterior a mim já disseram é uma cartada central é um momento de virada do sistema capitalista que está em crise e a água é central recentemente o Papa Francisco disse que o direito a água pode decidir o futuro da humanidade se o direito a água está na mão do capital financeiro se o direito a água está na mão dos oligopólios se o direito a água está na mão das nações do norte se o direito a água está na mão do G5 do G4 do G3 esse direito a água vai colocar em risco a vida de grande parte da humanidade não só aqueles que já estão em risco nesse momento homens mulheres crianças a sua grande maioria pobres de situação e de origem mais vulnerável mas é colocar em risco a vida desse planeta é um planeta água a água ela não se produz mais a água ela se recicla ela vai se transformando isso a gente vai colocando empecilhos barragem e não só barragem física se você coloca barragem ideológica política e financeira nesse ciclo você vai necessariamente barrar o processo de construção desse ciclo eu queria finalizar nos dois minutos que me restam chamando uma fala do Papa Francisco no último seminário e eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós estamos construindo nessa manhã aqui é preciso unir todas as nossas vozes em uma mesma causa já não serão vozes individuais isoladas mas o grito do irmão que clama através de nós é o grito da terra que pede o respeito e a partida responsável de um bem que é de todos nesta cultura do encontro é imprescindível a ação de cada estado cada estado e aí não governo cada estado como fiador responsável pelo acesso universal a água segura e de qualidade para todas as pessoas um abraço boa luta para nós o pessoal falou aqui que já tem mais de 200 compartilhamentos da transmissão nossa isso ajuda a multiplicar então está indo bem aqui queria anunciar aqui a presença das companheiras da marcha mundial de mulheres e também o companheiro Jossélio Drummond que é o secretário para as américas da internacional de serviços públicos queria convidar agora para fazermos a palavra estamos já quase terminando a companheira faltam duas duas intervenções apenas depois tem mais uma atividade rápida aqui na sequência queria chamar a companheira Raquel Moreno vai falar em nome do movimento de mulheres e ela é na rede de mulher e de mídia vamos dar 10 minutos por favor obrigada gente bom dia a gente aprende cada vez mais estando aqui no Fama e é muito legal ouvir as diversas falas as diversas línguas as diversas aportes isso tudo representa e as mulheres quando vem falar aqui elas na verdade vem também trazer do ponto de vista dela do ponto de vista da nossa vida cotidiana a discussão do cotidiano e a discussão do político a discussão do cotidiano em geral é uma discussão ausente mas que faz falta para a gente poder ter uma compreensão do todo o cotidiano é desvalorizado pelo sistema é usado como válvula de escape pelo sistema e fica quase invisível quando a gente fala nas nossas falas anti-sistema também e por outro lado quando a gente pega outra extremidade a outra ponta o pugitsu um pedaço mais amplo mais chique enfim mais importante mais atuante as mulheres escasseiam e o discurso e as demandas tendem a diminuir mas nós estamos na luta e nós estamos em todas as zonas e é muito importante a gente lembrar disso nós estamos em todas as lutas e nós somos diversas e múltiplas nós somos brancas negras indígenas mais jovens mais experientes nós temos que combinar essa diversidade toda no nosso discurso passando desde o respeito a mãe natureza até até as coisas mais próximas mais concretas com direito a delimitação das terras o respeito a diversidade o respeito as culturas o direito a água e ao saneamento o direito a luta contra a privatização e o pseudo desenvolvimentismo e a gente aprendeu que nos atinge absolutamente todos somos todas atingidas somos todos atingidos e não só o pessoal do MAB e a gente aprendeu a ver isso na concretude do dia a dia mas essa diversidade afinal de contas acaba sendo uma riqueza porque as mulheres são como os rios quando a gente se encontra a gente cresce e é isso que está acontecendo e a gente se encontrou cresceu e escreveu uma carta a muitas mãos e eu vou pedir licença para ler a carta para vocês porque ela é esforço de um trabalho coletivo e conjunto e diz tem toda a nossa voz nós mulheres integrantes do Fórum Alternativo Mundial da Água Fama 2018 protagonistas da construção do feminismo popular reafirmamos a necessidade de discutir que água é direito e não mercadoria agregando a esse tema a visão da luta pela igualdade de gênero isso porque vivemos um modelo de sociedade capitalista imperialista racista e patriarcal onde as empresas transnacionais controlam a economia apropriando-se da natureza e da vida dos seres humanos das tecnologias da força de trabalho de nossos territórios e corpos com um único objetivo o de acumular riquezas à custa da exploração dos trabalhadores e em especial das mulheres trabalhadoras esse modelo de desenvolvimento força a hegemonia de um padrão de vida baseado no individualismo na competição no consumismo onde tudo se torna mercadoria esse modelo que ainda tem como característica a opressão e a violência contra as mulheres faz com que tenhamos uma dupla jornada de trabalho com empregos de menor prestígio e remuneração além de nos exigir um padrão de beleza baseado no consumismo e na aparência branca normativa violando a nossa autoestima é um modelo injusto e insustentável que nos põe em risco e que põe em risco a vida do planeta e dos seres humanos e dentro desse modelo de sociedade capitalista racista e patriarcal somos nós mulheres as mais atingidas e impactadas pela falta de acesso a água e ao esgotamento sanitário direitos que são negados pela lógica de mercantilização e pela omissão dos poderes públicos segundo a ONU o tempo que as mulheres e meninas em todo o mundo gastam para coletar água chega a 200 milhões de horas dia em momentos de crise hídrica relacionados principalmente a má gestão governamental ou de empresas privadas somadas à divisão sexual do trabalho que ainda impõe às mulheres as tarefas domésticas sem avançar suficientemente para o compartilhamento igualitário somos nós que temos que reorganizar toda a rotina da casa da higiene e da saúde de todos da família e ainda somos cobradas pelos governos ou pelas empresas de saneamento por supostos abusos no consumo de água como se a escassez desperdício ou falta de manutenção das redes fosse culpa nossa e não dos problemas de má gestão para economizar investimento isso sem falar a violação dos direitos à terra e demais problemas específicos enfrentados pela população urbana pelas indígenas quilombolas ribeirinhas extrativistas atingidas por barragens e mulheres periféricas devido à construção de grandes obras e projetos em geral seja no campo ou na cidade que visam a apropriação e a privatização das nossas riquezas naturais como o caso da água aqui vale destacar que a violação dos direitos humanos na vida das mulheres atingidas por barragens e intervenções como processo de gentrificação do território da cidade por exemplo contribuem para o aumento absurdo da violência e da exploração sexual para além da violência doméstica que a válvula escape do sistema machista e patriarcal na perda do trabalho e do vínculo com a comunidade na quebra dos laços familiares da terra de origem e de seus lugares sagrados na negação do direito da participação política nos espaços de decisão e no não reconhecimento da mulher como atingida uma vez que o conceito de atingidos usados pelas empresas é um conceito patrimonialista racista e patriarcal para as mulheres nesse momento histórico os desafios aumentam estamos vivendo um retrocesso democrático de retirada de direitos sociais historicamente conquistados através da luta do avanço acelerado de projetos neoliberais e aprovação de leis conservadoras que precarizam o trabalho não respeitam a laicidade do Estado destrói o território e o meio ambiente e ameaça a soberania nacional e dos povos frente a isso não temos dúvida de que novamente as mais prejudicadas serão as mulheres diante disso tudo nós mulheres integrantes do Fórum Alternativo Mundial da Água Fama 2018 temos certeza de que precisamos nos unir nessa luta e fortalecer nossa participação na construção de fama em todos os cantos do mundo precisamos de forma coletiva estimular o protagonismo das mulheres criando as condições para sua efetiva participação em todos os espaços de decisão política e do processo de organização de luta também em mais esse fronte de luta pelo direito à água por fim pela memória de Nicinha pela memória de Berta Cárceres pela memória das mulheres vítimas do crime da Samarco na bacia do Rio Doce e de tantas outras mulheres lutadoras nos desafiamos cada vez mais a sermos protagonistas da construção de um mundo onde vigore a equidade e o respeito às diversidades que seja socialmente justo e ambientalmente sustentável queria que vocês repetissem comigo que água e mulheres não são mercadorias água e mulheres não são mercadorias água para a vida e não para a morte água para a vida e não para a morte e fora temem todos os vendilhões da pátria pátria e todos os vendilhões eu acho que o companheiro do IDST da direção nacional que estava aqui acho que ele não se encontra mais infelizmente então eu queria antes de chamar o último representante dos movimentos populares sindical eu queria dar um aviso importante o o MAB o Movimento dos Atendidos por Barragem vai realizar o seu encontro nacional do dia 1 ao dia 6 de outubro no Rio de Janeiro é um encontro que pretende reunir cerca de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade lutadores e no dia 3 como parte da programação da atividade do MAB vai ter um grande ato pela soberania nacional e contra a privatização da Eletrobras e da Petrobras queria dizer que no dia 5 também como parte da programação das atividades do MAB vai ser lançado para o movimento o Fórum Alternativo Mundial da Água para os 4 mil participantes dessa atividade que vai ser um momento importante para o FAMA queria reforçar o convite para que todo mundo visite a exposição das arpilheiras do MAB que está aqui embaixo no hall de entrada da universidade eu queria dizer eu esqueci de dizer depois que o Mandela falou que a gente tem feito um esforço Mandela no Mandela no sentido de ampliar a atuação do FAMA para as várias religiosidades e para nós isso é muito importante e vocês eu acho que vão ser fundamentais na aproximação dessas outras das mais diversas religiões que nós temos nessa diversidade que é o Brasil certo? queria convidar para fazer uso da palavra o companheiro secretário de meio ambiente da CUT nacional da executiva da CUT membro da coordenação nacional do FAMA companheiro Daniel Gaio por favor Daniel Olá boa tarde a todos e todos obrigado Edson falar no horário da FAMA aqui vai me dar a tarefa de tentar falar em menos de 10 minutos para a gente poder concluir o nosso brilhante lançamento aqui e poder depois nos deslocar das outras tarefas porque tem para almoçar acho que poucos de nós temos numa segunda-feira mas cumpro a tarefa aqui enquanto membro da executiva nacional da CUT de representar os companheiros companheiros do movimento sindical e aí nós inclusive já temos reforçado o convite a outras centrais sindicais que compõem esse espaço e eu tenho certeza que no decorrer desse processo de organização elas vão se somar a isso porque a tarefa ela é muito grande muito árdua a conjuntura nos impõe essas diversas tarefas esses diversos momentos e espaços de luta mas o FAMO vai se converter talvez no principal deles para o começo do ano que vem e ele é um desencadeamento de agendas que estão ocorrendo nesse período por isso queria saudar os companheiros sindicalistas que estão aqui tem uma série aqui do vários principalmente do setor da FNU dos eletricitários dos urbanitários também tem de outros ramos e nós da CUT temos reforçado dentro das nossas bases a importância da construção desse foro tivemos agora há pouco um congresso extraordinário da CUT com mais de 5 mil pessoas várias organizações e movimentos sindicais internacionais e nele pudemos inclusive tratar do FAMA o FAMA entrou como tema de mobilização para o nosso calendário de curto e médio prazo então essa é uma agenda importante para nós do movimento sindical não só pelas várias privatizações que esse governo vem fazendo no Brasil diferente do setor elétrico e hidráulico não só pelas privatizações pelos ataques que em vários países tanto da América Latina como de outros países o capital vem impondo aos trabalhadores e é uma completa desregulamentação do trabalho nesses setores mas também pelo direito à água pelo direito à energia pelo direito ao saneamento básico e todos esses direitos são de todos são de todos e principalmente óbvio dos trabalhadores que produzem esse bem que tem direito e que organizam o acesso a esse bem então nós enquanto trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento do setor elétrico do setor de energia em geral queremos nos somar a essa brilhante tarefa de coordenar e de organizar o Fórum Alternativo Mundial da Água e aí nesse sentido nós da CUT queremos chamar a atenção primeiro agradecer aos companheiros dos outros países que vieram compor atividade conosco ontem e anteontem lá em Guararema e o lançamento aqui hoje dizer que essa organização nós estamos aqui talvez quebrando construindo um novo paradigma estamos nos tornando vitrine vidraça e espelho ao mesmo tempo nos tornando vitrine porque o Fama toma uma dimensão grande como nunca como sequer foi pensado e sonhado nos outros processos de organização alternativas frente ao Fórum das Corporações se torna vitrine porque como o próprio Léo Heller já tratou aqui se torna vidraça porque como o próprio Léo Heller já tratou aqui já sofre ataques das corporações eles sabem que a nossa força e principalmente a nossa força mobilizatória tem um impacto muito grande e importante no Fórum e eles certamente estarão preocupados com segurança certamente estão preocupados com seus executivos e com seus representantes do Estado que vão estar lá em Brasília e Brasília não é uma cidade fácil para isso sabemos bem as dificuldades mobilizatórias de Brasília então só aumenta as nossas tarefas e se torna espelho porque a partir desse Fama de 2018 a partir do Fórum da Organização Mundial da Água nós enquanto sociedade civil de todo mundo temos a obrigação de levar a discussão que vai ser feita aqui para todas as nossas entidades para todas as nossas atividades nos próximos anos para todas as nossas lutas em todos os setores e aí a água não é não é não é dos trabalhadores da água não é dos que se utilizam diretamente ou indiretamente dela é de todos e todas aquelas que inclusive não tem esse direito de utilizar dela enquanto direito de água pura enquanto direito ao saneamento e nesse sentido o próximo Fórum Alternativo o próximo Fórum Mundial da Água o próximo Fórum das Corporações certamente terá muito menos visibilidade que o Fórum Alternativo Mundial da Água de 2020 porque esse Fórum de 2018 cria um paradigma de grande organização e mobilização e por isso um chamamento nosso sabemos da diversidade de entidades aqui inclusive da diversidade de opiniões tem um grande motivo mobilizador muito maior do que as nossas diferentes interpretações e diferentes visões de determinados fatos da conjuntura para nos agregar então esse é o objetivo principal desse lançamento esse é o objetivo principal da coordenação da forma como está composta e eu tenho certeza que a coordenação e a assessoria da coordenação vão trabalhar muito nesse sentido de criar um Fórum Alternativo Mundial da Água que some todas essas lutas que respeite a diversidade mas que mais do que tudo some e atualize a nossa luta a nossa agenda para a construção das disputas que viremos que viremos a ter em seguida e para a defesa da água enquanto bem público por isso para encerrar aqui para a gente já passar para as atividades no encaminhamento vou encerrar a minha fala agradecendo a todas e todos e agradecendo a coordenação da qual eu faço parte e nos dando essa brilhante tarefa de a partir daqui evoluir com todos os companheiros e companheiras das diversas entidades e nós do movimento sindical estão aqui presentes vamos reforçar a nossa luta cada vez mais temos uma agenda internacional inclusive na qual vamos estar presente e aí queremos que os companheiros e companheiras de outras entidades que estarão presentes nessa agenda nos ajude a organizar atividades para a divulgação e para a construção do Fama afora uma delas inclusive e aí talvez a principal e mais próxima é o congresso do Mab apostamos muito no congresso é um congresso que está sendo muito bem organizado e vai ter uma visibilidade muito importante tanto é que além de estarmos presentes estamos construindo junto a mobilização do dia 3 o ato do dia 3 será um ato gigantesco muito importante de defesa da Petrobras defesa da Eletrobras e também de defesa da democracia defesa da água defesa dos nossos direitos então esse ato do dia 3 é importante todas as entidades aqui que tem representação no Rio ou que podem ir ao Rio se mobilizem para estar nesse ato no dia 3 no ato do dia 5 certamente faremos talvez a maior atividade do Fama até então provavelmente será a maior atividade do Fama até então e querem a partir dela construir outros em novembro estaremos em Montevidéu vamos construir a jornada jornada continental pela democracia contra o neoliberalismo em Montevidéu nos dias se não me engano 17, 18, 19 mas é fácil consultar aí no site da Jornada no site da CUT é um ato muito importante que vai congregar movimentos sociais da América Latina e do todo o continente americano não só da América Latina mas do todo o continente americano para discutir os avanços os retrocessos que estão nos impondo o neoliberalismo no nosso continente essa atividade vai ter mais de 10 mil pessoas a ideia é que nós façamos importantes construções e debates também sobre o Fama lá nessa atividade em Montevidéu em seguida nós temos a COP em seguida não pouco antes nós temos a COP em Bom na Alemanha a COP é um espaço importante em que várias das entidades que estão aqui presentes mandam representação a CUT inclusive estará presente na COP que é a que discute o processo de mudança climática no mundo então há nossas as atividades paralelas nós faremos uma cumbre antes da antes da da COP antes da conferência oficial da ONU lá em Bom nos três dias anteriores então teremos uma série de atividades ali e vão estar levando fama e construindo com quem estiver lá inclusive debates e convocatórias para estarem em Brasília nos somando as nossas atividades aqui em 2018 obrigado a todos e a gente pode passar para estamos quase no fim é super rápido queria anunciar a presença da CUT estadual aqui companheiro da Lama eu queria dar um informe é importante nós já temos no processo de construção do Fama nós temos constituído comitês locais de preparação do Fama isso é muito importante porque na lógica da construção do Fama a gente acha que tão importante quanto fazer um bom encontro em março é esse processo de construção e os comitês locais eles pretendemos que eles se perenizem no tempo para depois do final do Fama como espaços de luta e de resistência contra a privatização contra a mercantilização e indefesa da água como direito e não mercadoria já temos comitês instalados no Pará Brasília Minas Gerais Bahia Paraíba Sergipe Piauí e estamos para lançar em breve os comitês no Amapá Santa Catarina Maringá Goiás Rio de Janeiro 2 agora dia 30 vamos lá na Baixada Fluminense acho que dia 6 no Rio de Janeiro na cidade no Acre Espírito Santo São Paulo então em São Paulo especificamente nós vamos fazer agora dia 30 no Sindicato dos Bancários uma Assembleia Popular da Água usando um mecanismo de mapear os conflitos no Estado e ao final desse encontro nós vamos instalar o Fama aqui em São Paulo e tem também o Rio Grande do Sul Sabaqui Rio Grande do Sul exatamente vai ser dia 30 de outubro ok muito bem então eu queria convidar agora o companheiro o companheiro GG companheiro militante combativo da Central de Movimentos Populares daqui de São Paulo que vai fazer uma leitura do cordel feito pelo pessoal lá de do nosso comitê de Brasília e depois nós vamos ouvir uma apresentação da companheira Alba né e aí nós vamos encerrar nossas atividades peço mais um minuto de paciência pra você muito obrigado o GG da FNP eu já falei vamos lá GG bom vamos lá vamos lá uso das artimanhas da poesia pra falar do livro tão precioso tão necessário quanto o saboroso que quando dá cedo é uma alegria que viveria sem ela não só um dia que está no céu na terra ou escondida sendo uma dúvida da natureza dados da natureza não pode ser do lucro e da avareza água não é mercadoria água é vida para as comunidades tradicionais água é um mito é o sangue da terra alimenta as plantas campos e serras dá vida aos insetos e aos animais elas são não imaginavam jamais chegarmos nesse beco sem saída água desprezada e poluída sufocada pelo agronegócio tendo desmatamento como sócio água não é mercadoria água é vida para quem vive numa seca gritante em região árida e pedigosa basta vir uma chuva milagrosa e a terra fica logo verdejante mas se a situação está periclitante a chuva quer cair mas se não tem jeito pois o equilíbrio já foi desfeito com esse capitalismo voraz que abre a boca e grita eu quero mais água não é mercadoria é um direito é preciso enfrentar esse argumento que o índio é atraso o certo é o progresso dominante hoje lá no congresso e é do latifúmio esse pensamento que está se lixando 100% com a preservação como conceito para eles agricultor só tem defeito e quem aparece hoje as cidades para morar lá cuida é da verdade água não é mercadoria água é um direito o Brasil está indo na contramão enquanto lá em Paris em Berlim lá lá vendo que o serviço era ruim a prefeitura retomou o timão disseram não a privatização aqui o termo promove uma ogia querendo vender todas as companhias é o caso da CEDAI do Rio de Janeiro PS Raposo para cuidar do galinheiro água é um direito não mercadoria lendo a guerra da água em Cochabamba venderam para os americanos o serviço mas se criou o maior dos reboliços a promessa virou uma esculambada dobrou a tarifa e roubou a Uamba gritou o povo na rua em agonia morreu o Gé teve pencadaria mas faleu a luta e aquela súplica voltaram atrás gestão virou pública a água é um direito da mercadoria a água ocupa dois terços do planeta a vida nasceu da água o mar e o berço no nosso corpo a água tem dois terços em todo a água lá calca sua faceta de toda a história humana ela é a ambulheta mas para essa diva só se faz o mal poluir virou ato natural jogar lixo na água é um vício é tanto desrespeito e desperdício a água para todos é um bem vital o roubo da água é sem noção todos nos cobram outra postura a água exige uma cultura mas se o agronegócio é o vilão pois furta o rio com a irrigação e o desperdício é o maior ao as perdas das empresas causam um mal sendo mais grave o desmatamento sequestra o rio a fauna e vendo a água é para todos nós é um bem vital hoje o nosso mundo está dividido idolatras do consumo de um lado e o outro quem do mundo tem cuidado um que é deliberal ensanciado outros que contra isso tem se unido os dois vão se encontrar no mesmo chão o fórum mundial lá nos barão e o fórum mundial alternativo o que une os movimentos hoje ativos todos contra a mercantilização quando se uniram quando se unirem as corporações nesse tal fórum mundial da água onde a lógica do lucro alisa essa água em defesa das privatizações nas ruas haverá mobilizações trazendo da água outra visão em defesa de sua preservação lá estarão as entidades globais as populações ambientais todas contra a mercantilização a luta é pela água e o saneamento a que garanto acesso ao pequeno nós iremos gritar o pulmão pleno nos comitês nas ruas nos eventos com a fama sendo nosso catavento convocamos então a freguesia para essa festa da cidadania para essa grande mobilização e aos governos exigir a prescrição água é um direito não mercadoria muito bem requeim para o verde gente, Paulinho ou Rodrigues? Água desce dos Andes Do planalto de Larraia Vai cortando as redes de selva Serpentinando o chão Murmulhando na iléia O seu canto, o seu refrão Onde nasceu e ora matam O nativo nosso irmão Era vida no Amazonas De Aritangará Hoje vem a motosserra Seringueira derrubar Tem castanheira morrendo Para o passo ocupar A Fugenta já sanão Pai Francisco e Cazubá Morre Araçucurinho Irapuro, Apapá Morre Fema, Pinguari Guaimiri, Atroari Nas águas andinas Singrando a selva Viaja a esperança De ver toda a selva A massa cuidada Pra não acabar Cuidada a água Pra não acabar Pra não nos matar Pra vida nos dar Pra não nos matar Pra vida nos dar Eu nasci em Porto Velho, Rondônia Mas sou terráquea Descendente de Ticuna Beiradeira do Rio Madeira Tem alguém de Rondônia aí Deixa o meu abraço amazônico Pra todos E a música é do meu irmão Paulinho Rodrigues Chama-se Réquiem para o Verde Obrigada Bom, chegamos Ao final de mais Essa atividade Queria em nome da Coordenação Nacional do Fama Agradecer a presença De todas as companheiras Todos os companheiros Todos os movimentos E dizer que eu acho Que a partir dessa atividade Da atividade que transforma Esse final de semana Nós podemos dizer Que o Fama Não tem volta Que o Fama se consolidou Enquanto espaço De múltiplas Opiniões De múltiplas entidades Enfim Um espaço realmente Diversificado Um espaço que está sendo construído Cada vez mais De forma horizontal Democrática E vamos aprofundar A nossa radicalidade Na luta Em defesa dos povos Em defesa da água Como direito Não mercadoria Então eu acho que Esse evento merece Terminar com uma grande Salva de palmas E até o próximo encontro Obrigado 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 Obrigado